Bom dia, bom dia. Fala comigo. Bom dia. Três gols. Três gols. Três gols. Três gols. Felicidade imensa, né? Foi o ano de 2020 maravilhoso. Eu acredito que não só para mim, mas para todos os meus companheiros. Eu estou muito feliz de estar voltando a vestir a número 7, até pelo fato de se tratar de um clube como Palmeiras. Era um sonho Eu acredito que é um sonho de qualquer um jogador Estar vestindo essa camisa aqui Que tem muita história, tem muita tradição Vários jogadores Que foram ídolos aqui no Palmeiras Vestiram essa camisa Como o Edmundo, o Dudu recentemente Eu acredito que também Espero estar dando continuidade Fazendo história com essa camisa Com o número 7, então eu estou muito feliz Emocionante Com certeza De estar representando Também o meu parar Espero estar dando muita alegria Os torcedores do Palmeiras Com essa camisa A maioria sabe, é o número da perfeição O número do nosso Senhor Jesus Onde O clube que eu passo Eu tenho o privilégio de vestir A número 7, representando O nosso Senhor Jesus Cristo Por tudo que ele fez por nós E eu acredito que O número 7 é um significado muito grande Não só para mim Mas para toda a minha família Que legal você poder estrear Logo após a Páscoa Porque você está no significado Para quem é cristão É bacana também Com certeza Fiquei muito feliz Quando saiu a lista Eu já tinha falado com Com os diretores O meu pai já tinha falado com os diretores Para me voltar a vestir a número 7 Aí estava conversando Para ver a possibilidade Então eu falei que Eu ficaria muito feliz De estar novamente Novamente vestindo a número 7 Ainda mais Vestindo essa camisa Que tem muito valor E muito peso Então eu me senti muito feliz Quando saiu A numeração lá Então meu nome estava lá Com a número 7 Então eu me senti muito feliz E só transbordei de alegria Que é uma felicidade imensa Eu acredito que É uma conquista Acho que é uma conquista Para um jogador Estar vestindo a número 7 Do começo Uma semana muito boa Uma semana muito boa De preparação Desde o começo da volta Das férias Que nós tivemos Tivemos uma preparação muito boa Está todo mundo focado No objetivo Que é mais uma vez Ser campeão Pelo Palmeiras Então eu estou muito feliz De estar mais uma vez Participando E espero Mais uma vez Estar dando o meu melhor E dar dando títulos A alegria Os torcedores também Que sempre nos apoiam Estão aí nos dando força Então Se preparamos bem E agora é focar no jogo Que é um jogo importantíssimo São dois jogos Então é ir lá Fazer um bom trabalho Fazer um bom resultado E trazer o jogo Aqui para dentro de casa Inscreva-se na FAN Com a nota do Enem E garanta a bolsa De até 100% Vem para a FAN Aqui o foco é você E aí galerinha Gostou a hora do vídeo Se inscreve aqui no canal E assiste os outros vídeos Aqui E aí E aí